Olha só meus amores, a Renatinha aqui com ele, que acabou de vencer um belíssimo combate. Renatinha tá na quarta Copa Aparecidense de Muay Thai, hoje sábado, 14 de agosto de 2021. Eu estou aqui com o atleta David, da Cabulosão, que veio de Piracanjuba pra trazer todo o talento nos joelhos. Conta disso pra Renatinha, cara. Primeiramente, eu quero só agradecer o Jogren, pelo trabalho que ele vem fazendo com nós. Consegui, se não fosse ninguém tá aí aqui. E foi uma ruta bem acerrada, né, o cara também era muito bom. Mas fui feliz, consegui conectar muitos joelhos, sei lá, e o clinch, fui bem. Acertei também alguns direto e uns coisados também, campeou. E graças a Deus o DVS. Se a Renatinha perguntar pra você, por que joelhos? Você treina joelhos, você gosta? Fala sobre isso, ou foi a ocasião que fez acontecer? A gente treina todo dia, né, isso é bastante treino que a gente tem, todo dia. E sempre, não foi isso, não é sorte, é treino. A Renatinha percebeu que foi pura trocação. Foi, foi. Teve algum momento que você pensou, agora o negócio vai virar pro lado dele? É, teve uma hora lá que ele me assustou também. Foi um cara muito bom também, né, todo o mérito dele também. Mas eu fui feliz nessa. Mas no final deu tudo certo, rolou só o fair play. Graças a Deus. Deixa a Renatinha saber que você é professor. Tudo bem, meu querido? Tudo bem, e você? Tudo, meu anjo. Conta pra Renatinha aí sobre o sucesso do seu atleta, dos seus bastidores. O que vocês fazem de diferencial pra que ele pudesse ter ganhado hoje aí? Uai, o David, hoje foi a segunda luta dele. Ele ganhou. Ele é um moleque que não falta o treino. Um cara dedicado, um cara que faz o que você pede, ele faz. Ele escutou muito, nós lá no córnea, jogou bem, jogou bonito, trabalhou o clichê, colocou bastante joelho e isso nos trouxe a vitória. Impôs o jogo. Impôs o jogo, né, dominou o jogo. O jogo foi dele. Então pronto, ganhou. Graças a Deus, ganhamos. A Renatinha vai deixar o microfone aqui no meio. Chega pra cá vocês dois. Só tá vocês dois, geralmente é turma, né? Mas não deixa de ter um grito de alegria e de vitória que é só de vocês. Meus amores, o microfone tá aqui, dá aquele grito de alegria. Fui. Fui. Fui.